Como montar um mini altar em agradecimento a Santa Sara Kali para você conseguir alcançar a vibração do povo cigano. Acompanhe esse vídeo aí. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista. Te convido a conhecer o meu curso TudoSobreUmbanda.com O link está aqui embaixo da descrição de qualquer vídeo aqui da página. Hoje eu vou mostrar para você como que a gente pode fazer um pequeno ritual bem simples na vibração dos ciganos. E para quem não sabe, Santa Sara Kali, que é essa santa aqui, é a santa dos ciganos. Eu gravei isso na externa, estava tendo muito barulho ali. Portanto, eu não consegui gravar o áudio ali enquanto eu estava fazendo a ritualística. Mas eu vou gravar aqui para vocês mais ou menos a sequência para que você possa compreender. Primeiro, você prepara a superfície. Tem que ser em um local tranquilo. Com algum pano pode ser claro. Eu, no caso, utilizei um azul claro porque é o que eu gosto. Então eu coloquei o azul claro, mas pode ser branco, pode ser rosa claro. Aí depende do seu gosto mesmo. Depois de colocar esse pano, eu coloquei essa imagem. Essa é uma imagem nova que eu mesma também acabei de pintar. E para eu energizar ela ali, eu borrifei um perfume de jasmin. Este é um perfume específico, onde eu só utilizo ele para a ritualística. Eu não utilizo esse perfume no meu dia a dia. Esse é um perfume consagrado e energizado. Portanto, ele é um objeto também já com as energias que foram colocadas ali nele. Que podem ser em diversas vibrações. Mas aqui, no caso, eu coloquei mesmo uma energia vital nessa fragrância. Então você primeiro joga um perfume. Poderia ser alfazema. Você poderia lavar a imagem com alfazema. Mas se você não tiver um perfume com borrifador e for utilizar alfazema, você molha sua mão com alfazema e você passa sua mão sobre a imagem. É claro, de uma forma muito carinhosa sobre a imagem porque você está energizando ela. Você está consagrando essa imagem. Então você energiza ela ali para aquela ritualística. E quando ela já está totalmente perfumada, eu peguei ali um incenso de magia cigana. Acendi aquele incenso. Na minha doutrina não tem problema utilizar isqueiro. Mas se você quiser usar fósforo, fique à vontade. Acendi o incenso. E passei o incenso em toda a imagem também. Lembrando que sempre tem que estar sendo mentalizado tudo aquilo que você deseja. Com esse incenso, estou purificando, estou retirando todas as energias ruins e trazendo energias boas para que este ritual possa trazer energias agregadoras para a minha vida, que me traga prosperidade e tudo aquilo que eu necessitar. Você vai fazendo toda essa ritualística e com sempre o pensamento voltado naquilo que você deseja. Por último, eu peguei e acendi uma vela azul clara para Santa Sara. Lembrando de sempre utilizar objetos de vidro. Não colocar nada de plástico porque o plástico bloqueia o fluxo energético e aí não é tão legal. Também coloquei um arranjo com flores. Quais as flores que podem ser? Flores coloridas em geral. A linha de ciganos trabalha com cores. Então, tudo aquilo que é vibrante, eu escolhi uma flor azul porque eu gosto. Coloquei três rosas vermelhas. Também coloquei uma flor amarela e uma rosa. Não sei qual é o nome dessa flor. Acho que é gérbera. Mas eu peguei essas cores porque essas cores estavam muito vibrantes e a alegria do povo cigano, ela traz muito essa vibração. Então, a gente tem que deixar tudo aquilo bem colorido, bem chamativo para que a gente consiga entrar na vibração. E aí, depois de tudo isso, faça a sua oração do coração. É muito melhor uma oração vinda do coração do que algo decorado. E é simples assim. Gostou desse conteúdo? Clica no joinha. Também se inscreve ou coloca para seguir a página para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não deixa de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Muito axé e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.